Agora presta atenção, a pessoa tá ali toda semana, frequenta ali o seu centro religioso, aquela coisa, mas tem alguém que fica se passando por alguém que, pra não levantar suspeitas, alguém que tá em situação de rua. Por que você tá falando isso do Novaes? Presta atenção nesse caso que eu vou te mostrar aqui, ó. Presta atenção, sete inquéritos policiais por furto, isso mesmo, sete inquéritos policiais pelo mesmo crime. E sabe o que essa pessoa dessa ficha extensa criminal fez? Isso mesmo, continua agindo no mundo do crime, minha gente. Olha, mesmo saindo da prisão, né, recentemente. E a vítima fez, dessa vez foi numa igreja, lá no bairro São Luís. A vítima dessa vez foi numa igreja, isso eu vi, uma igreja no bairro São Luís, aqui na cidade de Montes Claros. E detalhe, os paróquios da igreja sabem quem é o criminoso que se passa por morador em situação de rua pra pedir doações na mesma paróquia que ele arrombou. É um cara de pau, põe na tela. O criminoso chega ao local com o rosto coberto por uma blusa. Ele segura uma lebanca e força uma janela com a ferramenta. Desajeitado, o homem perde o equilíbrio e cai sobre uma planta espinhosa. Ele se levanta e deixa o rosto à mostra. Nem mesmo a queda o faz desistir da ação. Em poucos minutos, o suspeito consegue entrar. Do lado de dentro, marcas da destruição. O local ficou completamente revirado. O crime foi na igreja da Rosa Mística, em Montes Claros, no norte de Minas. De acordo com a polícia, antes de entrar no local, o criminoso teve acesso à rede de energia e conseguiu cortar os fios. Apenas uma câmera do circuito de monitoramento não foi danificada e conseguiu registrar o crime. O suspeito furtou cerca de R$ 2 mil, dinheiro da oferta doada pelos fiéis. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito é Márcio Antônio Costa dos Santos, conhecido como Bigode, de 47 anos. O homem é um velho conhecido da polícia. Ele responde a sete inquéritos por furto e um por desacato. Bigode saiu da cadeia em junho deste ano. Ele cumpriu pena por seis meses pelo crime de furto. Bigode se passa por morador em situação de rua para pedir dinheiro aos fiéis. Mas, de acordo com a polícia, ele teria família com residência fixa aqui na cidade. O homem ainda não foi detido. Inclusive, um dos padres da paróquia, que não quis gravar entrevista, o encontrou tranquilamente em uma padaria da cidade. De acordo com a polícia, essa não foi a primeira vez que a igreja foi alvo do mesmo criminoso. Essas fotos mostram Bigode dentro da igreja há cerca de dois meses. Na ocasião, ele teria entrado para cometer furto. Mas, como não encontrou nada de valor, fugiu pela janela. A polícia civil já está com as imagens e os dados do criminoso. E deve investigar mais esse furto.